Depoimento de Cléia Maria dos Santos Pereira, professora do IBC. Gravação realizada em 5 de junho de 2024, no auditório Maestro Gurgulino de Souza. Meu nome é Cléia Maria, sou professora do Instituto Benjamin Constant, do curso de Massoterapia, fui ex-aluna. Eu sou branca, tenho estatura média, cabelos longos, com reflexos dourados e roupa, uma calça bege e uma blusa branca. Meu contato aqui no IBC foi quando criança, eu tinha mais ou menos 12 anos e eu estava sem enxergar por conta da catarata. E aí eu não tinha recurso para conseguir, não tinha acessibilidade, estava sem estudar já há 3 anos e em tratamento médico. E o único lugar que eu consegui, que tinha, era o Instituto Benjamin Constant. E aqui no Instituto Benjamin Constant eu fiz todo o meu ensino fundamental até o 9º ano. E dentro desse contexto eu fiz a minha formação de Massoterapia, que foi a minha qualificação profissional. onde eu já saí daqui com 18 anos, já formada, já ganhando dinheiro, já tendo essa inclusão no mercado de trabalho. Como aluna, o Instituto Benjamin é um gigante. Ele traz para você, proporciona toda a segurança e orientação daquilo que você precisa para o seu desenvolvimento educacional. Para quem é cego, para quem tem deficiência visual e até mesmo hoje em dia, eu trago todo o incentivo, toda a força, todo o grito do professor para não desistir, para continuar e que isso vem do esporte. Então assim, é uma felicidade imensa, que faz parte das minhas células, do meu ser, é a época em que eu treinava como atleta. E a época das festas do aniversário do Benjamin Constant, que todo mundo participava. Tinha o grupo de dança que eu participava e desenvolvi o grupo com meninas também, que tinha visão, baixa visão. Então, a gente desenvolvia esse treinamento para dançar as músicas que aconteciam no show, porque antes tinha show. E tinha show com os alunos, com a banda do Benjamin Constant. Então, a gente participava disso com a dança também. Foi uma sensação muito boa, uma sensação de pertencimento. Ai, que bom que eu cheguei no lugar, que as pessoas vêm fazer amizade, que as pessoas ajudam, que eu possa estudar, que o professor me traz recursos, que tem letra ampliada, que tem ditado. Então, foi assim, ter pertencimento. É uma importância realmente bem significativa. Até difícil de falar. Porque é através do Benjamin que a gente tem condições, né? Eu e, assim, muitos colegas que não eram do Rio de Janeiro, tiveram condições, e alguns ainda têm, né? De conseguir ter uma educação diferenciada para poder se desenvolver dentro, não só da didática, mas dos materiais adaptados, dessa capacidade de competência, de fazer com que a educação seja acessível para o nosso público, que é cego e deficiente visual. E, a nível afetivo, é a questão de a gente ter os parceiros, os aliados, os profissionais que incentivam os professores e os profissionais, de uma forma geral, desde a direção aos coteiros, todos os profissionais daqui, eles participam do incentivo para quem é aluno, quando eu era aluna, e isso faz uma grande diferença, porque, por causa de muitos abraços, por causa de muitas reuniões, por causa de muitos acessos, é que, muitas vezes, a gente desiste de desistir. Então, a gente consegue parâmetros e consegue caminhar e saber que o ponto mais à frente é possível. Massa-terapia, eu acho que já vivi em mim, porque, desde pequena, eu gostava de tocar e de fazer massagem nas pessoas. E, aí, como eu sabia que tinha um curso de massa-terapia, mesmo na época, eu não tinha idade para poder cursar, que, na época, eu precisava ter 18 anos. E eu ainda tinha 17 anos. E, ainda assim, eu participei da aula como ouvinte. O professor deixou eu participar da aula como ouvinte. E eu participei o ano inteiro da aula como ouvinte, como modelo. E, no outro ano, quando eu, enfim, poderia fazer a minha matrícula, eu fiz a minha matrícula e me formei em massa-terapia. Então, a massa-terapia, para mim, foi a, assim, a minha primeira paixão de, não digo nem de trabalho. Eu acho que é de realização mesmo, realização pessoal. E, hoje, ser professora do curso técnico de massa-terapia é poder retribuir tudo isso que eu recebi do Benjamin Constant, né? E de tudo que eu agreguei dentro da minha formação, dentro da minha vida, hoje, para os alunos aqui do Benjamin Constant, podendo trazer novidades e coisas mais atualizadas. Mas, assim, essa construção foi de acordo com a estadia no Benjamin Constant. Estar no Benjamin Constant é você ter a certeza de que você consegue e conquista novos espaços, né? Na sociedade e no seu mercado de trabalho. Porque aqui você tem uma educação a nível federal, uma educação excelente. Quando eu cheguei no segundo grau, né? Numa escola regular, eu não tive nenhum problema a nível das matérias e das disciplinas. Eu acompanhava até além do normal pelo nível de educação que a gente tem aqui no Benjamin Constant, que é excelente. E os cursos técnicos, que, no caso, eu participei do curso de massa-terapia, que, na época, não era um curso técnico, ele me integrou e me deu competência profissional, né? Profissional, legal, para eu poder ter esse certificado de massa-terapeuta e ter o meu trabalho. Então, não só a educação, mas o desenvolvimento disso para um curso técnico, para uma formação, né? Porque tem informática, tem música, tem outros, né? O meu foi a massa-terapia, mas essa construção e o desenvolvimento de todos esses saberes me trouxe essa confiança e a vontade de querer conquistar mais. Nossa, 170 anos, né? E que possa vir mais e mais, e que possa transbordar as gerações para continuar e trazer cada vez mais essa alegria da existência do Benjamin Constant e essa grandiosidade de poder estar trabalhando, não só na educação, mas na saúde e nas relações sociais. Parabéns, muita gratidão. Parabéns, muita gratidão.